Fala Félios Let's Together! Não é Durval Responde? É uma pergunta que já me fizeram algumas vezes Para comparar duas motos Inclusive as duas eu já tive Não tive versão R, mas já tive Acompanha Eu espero que esse vídeo você curte esse estralo com a língua É profissional, elucide a sua mente E ajude de alguma forma a tirar essa dúvida Entre os dois modelos Vou falar já de antemão que você está com uma dúvida boa São duas motos excelentes Inclusive eu fiz um vídeo para cada uma delas na época O porquê comprei Vou deixar ambos na descrição Porquê comprei a 675 Porquê comprei a Z6 Na época não tinha R Eu sou do tempo antigo Onde o computador rápido era o 486 Tem gente que é do 386 E assiste sucessivamente Vou pedir aqui para você curtir o vídeo Ainda não compartilhar Porra Durval Por que todo mundo faz isso? Não calma Você assiste até o final Vê se foi do gosto Se caiu na alegria E aí você compartilha Entendeu? Outra coisa importante Se você quer camisetas luxo Tem um link aí 2MT Vai lá escolhe a sua Escolhe a para alguém E usa o copom desconto Durval Careca Tudo Gigante 10% Dia 27 de Agosto Temos um encontro De frente com Durval Não Tem o curso de pilotagem No SCPA Onde a Escola X Moto X Deu a oportunidade de eu ministrar O meu primeiro curso Espero você lá O e-mail Tá na descrição também Tá bom? Eu vou começar o vídeo Eu até vou colocar Alguns trechos Eu peguei os vídeos promos Eu tive que pegar o da Kawasaki E o Kawasaki O mais novo era da 2009 Mesmo porque depois só tinha a 636 O comparativo aqui vai ser o seguinte Daytona 675 R 2014 2015 ZX6 Kawasaki R 2011 2012 Ah Mas eu vou ter a 675 A Daytona Normal CCR Standard Ah tem a 636 Não mas daí fica gigante E o conflito sempre foi aqui nos e-mails Então se você está chegando agora e está esperando a 636 Não vai ter muita coisa Talvez eu dê uma pisceladinha Se você está querendo a versão básica da Daytona Também não vai ter muita coisa Talvez eu dê uma piscelada Mas o fato é esse Por quê? Porque hoje as duas você encontra usadas E a faixa de preço está muito parecida Então a galera tem dúvida E nada melhor do que de repente falar o que é uma melhor O que é outra melhor Antes vai se dar bem com qual Beleza? Então tá bom Eu vou dar um pincel rápido Mas assiste o vídeo Porque eu peguei a Mercedes 2 naquela época É o seguinte Na época ela era super bem cogitada Estava super bem no ranking E os itens que vinham de série me agradavam muito E você tinha um chassi de alumínio treliçado Leve para caraco Aeronáutico Estreita O posicionamento Parecia que você estava em uma caça Num piloto de caça Porque ela era na horizontal aqui na pegada Só que parece que tem um Lule 30 Tipo Dragster Então foi uma coisa que me chamou muito a atenção Naquela moto Eu gostei Ela é pequenininha Compacta É assim até hoje Mesmo na versão normal e na R E aí eu fui para cima e peguei É uma moto que faz muita curva É uma moto que Se você tem frio na barriga De inclinar Ela vai fazer você perder na raça Porque ela fatia de um jeito Que você fala assim Ah eu vou entrar Quando você já olhou para ver O que está acontecendo Ela já está entrando Já está fatiando Se você não toma cuidado Você entra antes na curva com ela Aí veio a versão 2009 Que tinha essa diferença A diferença Teve 3 cavalos a mais 3 kg a menos Enfim Mas no conceito Era parecido Se você olhasse aqui Era a mesma coisa Depois Teve uma atualização Aí sim Em 2013 E veio a 675R Então foi a 675R Mas é a Daytona Não estou no vídeo agora E depois em 2014 Já veio o modelo R E o modelo Standard Por que eu não falarei da Standard? Porque a Standard A suspensão é Kayaba Kayaba é uma suspensão boa? É, muitas motos de Cross tem Mas eu prefiro uma Show Uma Orleans Então na 675 tradicional Standard vamos dizer Você tem claro Uma atualização de projeto Um quadro diferenciado A balança mudou Ficou melhor Sem dúvida nenhuma Do que a 775 antigo Inclusive tudo que você pegar Que é mais atual Fica melhor que o mais antigo Dificilmente Só as vezes no modo GP Que o chassi 2017 Fica pior que o 2016 Não sei o que Mas isso aqui é protótipo Não é diferente Mas geralmente quando vem Para a nossa mão Melhora de alguma forma 90% dos casos É assim E na 675 não é diferente Seria um modelo Do tipo assim Ah meu Eu não vou correr nunca Igual na época Que eu andava na vovó Pô nem sei se eu vou correr Eu quero fazer a serrinha aqui E tal Cara não preciso de tudo isso Eu quero só ter um modelo da moto Que eu acho bonito Design e tal Eu pilotei Fiquei confortável Achei legal pra caraco Pô Pega a Standard Acho que se não me engano Vem com o Kick Shifter Me corrija se eu estiver errado Mas vem com o Kick Shifter A suspensão é boa A original dela Que é a Kayaba Já é melhor que a minha Que eu tinha Então uma moto para se divertir Serrinha Estrada Por que não Como hoje A moda estar ir pra pista Vem pra pista Nasce não sei o que Eu também fui pra pista E tudo é pista E o caralho é a 4 Tá Porque você vai fazer um Track Day Você vai fazer não sei o que Porque depois você vai fazer um Track Day Você não quer parar mais de fazer um Track Day Isso é normal Então É uma moda boa Entende o que eu estou falando Uma moda boa Então tipo assim O cara que faz um Track Day Porra é tesão pra caraca Vai explorar Então assim Pra fazer um Track Pra fazer uma moto De repente Puta eu quero ela só pista Caraca Acho que eu vou parar ali na rua Então não sei o que Pô 675R Entendeu? Então assim Entre uma Daytona Standard E uma ZX6 Standard Eu vou dizer ZX6 Mas sem pensar duas vezes A ZX6 É uma moto superior A uma 675 Standard Na minha opinião Beleza? A ZX6 inclusive Se você pegar Do final de 2010 Até 2012 É a mesma moto Ela já As antes A 2009 Em 2010 também era A mesma moto Só que era importada E tal Depois no final do ano Ela foi tropicalizada E aí 2010 e 2012 Eu te afirmo que é a mesma moto Então se você viu uma moto Com baixa quilometragem Aí quer pegar Não sei o que tal Luxo tal ZX6 um brinco Manda bala que é a mesma moto Se fosse pistas igual Capuava Até mesmo um Velocitar Por exemplo Eu teria ficado Uma 675R Beleza? Beleza? Se você vai andar em Interlagos Vai andar em Curitiba Que tem 14km de reta Goiânia Que tem 27km de reta Não sei o que A ZX6 Se sai muito melhor Tá? Então o que que eu tava acontecendo? Eu tava com a 675 Tava tomando um nabo de reta Das ZX6 Eu falei Chega Eu quero um negocinho Eu quero mais um ajudante Traga mais um cilindro E vamos fazer O barco vim que é rimar Entendeu? Porque tem 3 remadores Lá na 675 E na ZX6 tem 4 rem Entendeu? Então o bambu vai falar mais alto Tô falando de motos originais Tá? Moto original Não adianta A minha ZX6 é original A ZX6 é original Não tem eletrônica Beleza? Então eu tô falando de retação eletrônica Mexer em motor Preparação etc Então eu tô falando de motos originais Beleza? Que era o meu cenário Que é até hoje Meu motor original Com eletrônica original Então não sei o que 4 cilindros Nada mais que 3 cilindros Ponto final 3 cilindros mais torque E assim é Consecutivamente Mas pensando nos autódromos De Interlagos Curitiba Goiânia Autódromo de Itarreta Ou um autódromo do Serra Azul Que você sai da marginal Vai até tomar um café e tal ZX6 Entendeu? Tá Muito bem Por que? Vai andar a Mercedes Vai mas tipo vai O motor vai ter que trabalhar Esforçado pra trabalhar naquele gílio que você quer Não sei o que A temperatura vai ser mais alta Eu lembro que a Mercedes75 Esquentava pra caralho A ZX6 também esquenta Mas a Mercedes75 A Mercedes75 Esquentava mais Britânica Ela vai muito bem Mas se você pega O World Superbike O WSBK Já pega lá O Kenne Sofoglu-Glu É ZX6 Entendeu? Então Tudo depende da pista que você vai andar Capo Ava Que tem muito track day A Mercedes75 É melhor que a Mercedes6 Velocitar A Mercedes75 É melhor que a Mercedes6 Mas dá pra andar bem com a Mercedes6 também Interlagos A Mercedes6 é melhor que a Mercedes75 Curitiba A Mercedes6 é melhor que a Mercedes75 Goiânia A Mercedes6 é melhor que a Mercedes75 Minha opinião Tá? Quando eu peguei a Mercedes6 Primeira coisa É uma moto muito mais confortável na hora de estar sentado Tá? Então eu falei Porra que gostosa Velho Eu lembro até que Eu fui na época Eu tava andando com madeira E tinha uma Mercedes6 Lá na oficina E aí ele falou Meu Senta nessa moto pra você ver Aí eu sentei E falei Puta velho Que bagulho gostoso né? Porque na Mercedes75 o conforto é zero né irmão Conforto de speed é zero Mas na Mercedes75 é zero ao quadrado Parece que você tá sentado num pau Tá ligado? Tipo um bambu de ferro Tipo É Não tem Não tem Não tem Só que eu que sou menor Então eu fico bem na Mercedes75 É uma moto mais compacta Pra você que tem uma estatura de 1,71 e 1,75 A Mercedes75 vai legal Andando Porque é uma moto mais fechadinha Ela parada no semáforo sem pé Você vai ficar na pontinha do pé Porque ela é mais alta que as Mercedes6 Entendeu? Porque ela é mais dragster Sabe? Então parada ela vai ser ruim Mas andando Depois de sair Puxar a moto Primeiro você não precisa nem puxar a Mercedes75 É impressionante Ela já Se olhou ela já fez Entendeu? E aí nas Mercedes6 O que que eu sentia? Eu senti uma moto Mais estável na frenagem Com mais dificuldade de entrar na curva Mas ao mesmo tempo Eu conseguia modular a inclinação dela Tá? Só que a saída Se eu errasse a curva Era mais difícil Porque o motor não tem aquele torque igual a da Mercedes75 A Mercedes75 por exemplo Eu fazia muito fácil a curva Se eu errasse também dava pra fazer Se eu entrasse mais tarde também ela entrava E mesmo que eu demorasse um pouco pra acelerar O torque na hora que eu desse a mão Empurrava a moto pra caraca Entendeu? Então tipo assim Eu tinha que trabalhar no miolo Que era a diferença que eu ia pegar Porque na hora que eu saia da junção Eu ia ficar muito bem até o café Mas do café pra lá Deixa que você esvinha Aí você faz embutida Na hora que sai do sol A ZX-6 vai abrindo Você só vai pegar o cara no começo do laranja de novo Era mais ou menos assim A ZX-6 É uma moto que eu consigo modular a inclinação Isso é bom Só que Por que que foi bom pra mim? Porque a Mercedes75 ela me ajudava muito nisso Então ela me fez perder muito medo da inclinação De tipo Tá no solo etc e tal Então tipo É Muito tipo né Ela ajudou nisso Se eu tivesse pego uma ZX-6 direto Talvez eu ia ter dificuldade De achar que a moto é quadrada e fazer curva Porque o esterço dela é muito pequeno Toda esportiva é Mas a ZX-6 é pequena E ela é difícil Você tem que puxar Com a ZX-675 Se eu apoiasse o pé no tanque No pé O pé no tanque é foda hein Que que é caralho Custa O joelho no tanque pra puxar Ela Eu ia tipo Em vez de ela virar assim ó Eu ia fazer assim com a moto Tipo Ia ser uma manobra tipo de skate Tá ligado? E as ZX-6 Se eu não puxo com o joelho aqui no lado de fora do tanque assim Ela não vem de jeito nenhum Então eu puxo aqui pra caraca E fica legal pra caraca Aí o pau de puxar ela já começa A abrir Na hora que eu vou dando mão no acelerador Ela já vai saindo Já vai vindo pra fora A ZX-675 não Eu não precisava nem forçar aqui Podia ficar com a perna mais relaxada fora Fazia menos força de perna Ela já entrava Na hora que eu desci mão Ela também já voltava Porque o próprio torque empurrava a moto Então assim A ZX-675 me faz muito mais Eu precisar do péndulo Pra parar de implementar a moto Que a ZX-6 Só que a ZX-6 eu conseguia fazer uma gradação Muito mais confortável de curva Que a ZX-675 Só que a ZX-6 Se eu tardar a entrada dela E tentar fatiar Eu não consigo Com a ZX-675 eu consigo Então eu consigo atrasar mais a frenagem da ZX-675 Só que em compensação A frenagem da ZX-6 eu acho mais estável Devido ao trem da moto A ciclística dela Só que meu Miolo é impressionante Entendeu Então assim Eu fui pra ZX-6 Porque eu queria a final Se eu pensasse só em miolo Eu tinha ficado com a ZX-675 Aí eu vou jogar pra você agora Beleza? Beleza Vamos lá Na época que eu peguei O vídeo está ficando comprido né velho Tipo desculpa mano É que eu vou bater um papo da minha experiência Então é foda Se você pegar a ficha técnica da ZX-675 Deixa eu colocar a ZX-6 desse lado E a ZX-6 desse lado Você vai ver Que a ZX-675 é mais leve Beleza? Acho que uma questão aí Deixa eu Deixa eu dar uma consulta no pai dos burros aqui Pera aí A ZX-675 tem 184kg A ZX-6 tem 191kg O entre-eixo da ZX-675 é menor Quando a moto tem um entre-eixo menor O que que significa? Você é em casa Vai filho, grita Isso! Ela é mais rápida de curva Quanto maior o entre-eixo Mais estável de reta Então a ZX-6 Ela é mais estável de reta A ZX-675 é mais rápida de curva Beleza? A altura da ZX-675 estar sentada É mais alta Só que compensação para pilotos com mais estatura A ZX-6 vai ficar mais confortável O espaço entre tanque e rabeta é maior Para você sentar e tal Enfim A pedaleira da ZX-675 quase nunca pegava A ZX-6 pega pra caraca Pega pra caraca Também exagerei Pega com mais facilidade Nunca peguei pedaleira no laranja da ZX-5 As ZX-6 eu pego Nunca peguei pedaleira Saindo do bico de pato Na entrada do bico de pato com a ZX-5 Com a ZX-6 eu pego Entendeu? Ah e posicionamento Não eu consigo subir Consigo 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 Mas tô falando quando eu tinha Ambas tinha pedaleira original Então eu tô falando Não tô falando esportiva Porque esportiva você vai mudar Tô falando pedaleira original Tá? Já andei de ZX-6 e a ZX-675 capoava A capoava não pega a pedaleira Beleza? E aí na época Por que que eu não peguei a ZX-675? Porque a ZX-675 ficou boa Pra pegar hoje Porque ela era No momento E era 47 pau 48 pau Entendeu? Então a ZX-6 era mais barato Do que a ZX-675 na época Pra se ter na pista Hoje com a equivalência de preços Você tem duas opções maravilhosas O que que é o legal Da ZX-675 R A ZX-675 R já vem com olhins Isso é um puta ponto positivo A única cagada da ZX-675 R É porque Não vim com regulador igual O que eu botei agora Quando eu botei uma TTX É na mão Luxo Caralho A merda é igual Da original da ZX-6 Ou da Lander Da Tornado Você tem que meter aquela chave lá E ficar Puta bosta Tá ligado? Tinha que ser na mãozinha Então só isso Mas é uma Olis irmão Então de suspensão original Que é uma Olis e uma Showa Caralho A ZX-675 dá um banho Você tem embreagem Bomba Bembo O deslizante da ZX-75 Para reduzir marcha É muito mais gostoso Que o da ZX-6 Tá? O deslizante da ZX-6 É um caralho Você tem que modular pra cacete Menos que a ZX-75 antiga Mas tem que modular pra cacete Então a moto Ela vem mais completa Ela vem mais tesão Entendeu? Se fosse hoje Eu pegaria talvez a ZX-6 É Não É porque assim ó Eu me acostumei com a ZX-6 E ela É Essa questão do modular Pra mim é importante Sabe? Porque a diferença da frenagem Tá de curva Que ela é mais difícil Eu consigo trabalhar isso soltando melhor o freio Entendeu? Ela vai ficar um pouco mais fácil Sim Mas eu confesso que eu me adaptei muito bem com a ZX-6 Então eu ainda tenho uma pendência com a ZX-6 Tipo de ficar nela Mas a ZX-75 Cara olha pra mim Durval Tô ligado Eu tô na pista agora Tô andando na pista Mas a ZX-75 Pelos itens que ela vem de série Puta que pariu entendeu? E outra A ZX-75 você tem anos mais atuais né Então a ZX-6 para em 2012 Você tem a ZX-75 em 2014, 2015, etc. Então isso também é uma coisa que é interessante Vou comprar uma ZX-75R Quero ir pra pista Dá pra ir quase assim? Dá Mas se eu quisesse mudar pra pista O que eu faço? Cara, eu colocaria carenagem Escape Tá pronto Já vem com aerokeep O pneu já é bom A moto tem uma puta ciclística Pau ZX-6 ZX-6 Tem que colocar carenagem Tem que tirar aquela marmita Aquele escape dela original Que puta peso do caraca Você vai ter que comprar um escapezinho Pelo menos um Nicky Pipe Mas um Full é mais interessante Aerokeep A bomba da ZX-6 original é boa? É É É boa pra caraco Muito boa Mas uma bombinha brembo Pra ficar mais luxo Mais importante Né A meia-75 é brembo O bloco De finais De las pinças A ZX-6 é missing miojo Então a meia-75 Ela é mais pronta Nesse quesito Agora Tem um outro Um ato agravante aqui Que eu até Comecei a pincelar No outro vídeo A meia-75 As que eu vi caindo Irmão Então Olha Quadro B Trinca com facilidade E outra Eu tava falando Com um brother meu Ele ligou Numa Triumph Não sei se Mas porra ele falou Caralho né Doze pau Um lado da bengala Ou isso Não sei se agora é um lado Ou será os dois lados Doze pau Então assim Porra Dependendo da pancada Que você der na meia-75 É PT na moto irmão Entendeu As ZX-6 é mais barato Nesse quesito A suspensão inferior É inferior Mas é tão ruim assim O caraco A suspensão dianteira Da ZX-6 é boa pra cacete A chuva dela original A traseira é cocô Lixo Mas a dianteira É excelente Entendeu Então Isso foi uma coisa Que me faz pensar bastante É As ZX-6 Porra Ela é parruda Pra cacetada hein Olha eu dei cacetada Na minha moto E ó Show de bola O quadro C Das ZX-6 é papel Tipo faz Vou pegar uma multa aqui Faz assim ó Agora O resto da moto É pau A balança também é meio de ovo Tá A parte A parte de fora É meio de ovo Já vi algumas que bateram O escape de Titânio por exemplo Baixa na balança Aí fica estético né Mas fica feio Fica aquela Amassada assim A balança da 675 é melhor Mas O quadro da ZX-6 é mais forte Que o quadro da 675 O quadro B é mais forte Que o quadro da 675 O trem de dianteira da frente É mais econômico da 675 na cacetada E aí Durval O que que você pegaria Cara eu peguei as ZX-6 Não me arrependo Puta moto de combate É Vai muito bem Não tive nenhum problema com a 675 também É É Então assim Eu hoje Pro meu orçamento Pro meu bolso Ainda as ZX-6 é mais viável Por que? Porque ainda estou competindo Se um dia eu vinha parar competir Só começar a track day E me divertir e tal Eu iria pra 675 Porque a 675 com uma única moto Pra diversão Sem fins É Pejorativos Porra a 675 é a moto velho Agora se você quer uma coisa pra competir Vai fazer mais manutenções É Facilidade em peças A ZX-6 Ela é mais fácil Entende? Então é isso aí Então De pilotagem A 675 faz mais curva A 675 é mais estreita A 675 é mais leve A 675 É No miolo Te facilita muito A Kavazak Se você trabalha abaixo de 8000 giros Você está fodido E já na 675 ao contrário Se você está 8000 Até mesmo A nova Ela ficou com final Até Tipo O T-sinist que é tesão Que você tem Baixa média alta 4-sinist que só tem alta Então na Kavazak Você vai começar a funcionar ela A partir dos 10-11 Pra até 16 E na 675 10-11 12 Você está um porra Fogueteira Entendeu? Então ela é muito boa Pra série de curva também Agora pra reta Estabilidade Em frenagem Eu prefiro as vezes Modular a entrada de curva Prefiro a ZX6 É isso Aí a 636 Durva A 636 Eu prefiro a ZX6 Sem pensar duas vezes O que eu gosto da 636 A embreagem É boa E eu viro a brequinha Mas eu viro a brequinha Eu posso Se eu quiser fazer uma gaiva Eu ponho na ZX6 Vai funcionar A embreagem também eu trago E ponho na ZX6 Vai funcionar Então Eu não gosto daquele esquema Da pré-carga aqui Retorno disso aqui do lado Eu acho que a suspensão da ZX6 É muito mais prática A 636 Tem mais torque Sim É um motor mais forte Então é um motor que É Acende melhor em estrela de curva Você não precisa trabalhar Tão esfoladinho no giro Dá pra ser Ser um pouco mais Tranquilo Que você vai ter um motor Um pouco mais aceso É um 4 cilindros Que iria ser um 3 Mas ainda é 4 Entende? Tipo assim É Mas eu prefiro a A ZX6 A ZX6 Puta moto também Então não sei o que Mas em questão de configuração De suspa É Eu prefiro a A ZX6 Entendeu? Eu não gosto daquele estilo De suspa novo Mas a embreagem é muito boa O diesel da ZX6 é melhor Do que o da ZX6 normal Entendeu? Então É isso Beleza? Félio Eu espero que tenha te ajudado Leve suger a danfônica Exidente Chico e Triste